É galerinha do canal, bom dia aí para todos, vamos iniciar aí mais um trabalho novo Quero agradecer aí a todos os inscritos e visitantes que acompanham aí o canal É hoje quinta-feira Quinta-feira dia 3 de junho Estamos aí com as imagens da rodovia Presidente Dutra Aqui em Guararema São exatamente 8 horas da manhã, 8 em ponto, 8 horas da manhã Ali logo à frente está a grau, né? Está vazia, não tem nenhum ônibus ali no momento Aí vamos aguardar, né? Esperar, quem sabe Para poder estar fazendo o registro aí para vocês Beleza? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.